Eu tenho vontade de ouvir um Claudio Zoli, vixi. Certeza, madrugada vitrola rolando um blusco. Eita porra, rapaz, velho! Será que é? Será que é o Claptons aí? Essa posse não foi energia. Certeza, ó. Ó! Gravou o Eric Leves que ele nasceu no meio? Não, Tito. Me caçapando o cara. Pá, tá! Não, Tito. Não, Tito.